Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz o xodó Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz o xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Agradecemos a todos e ao nosso joelho Obrigada